Representantes das principais centrais de cooperativismo solidário do país estão em Brasília para um seminário nacional. Eles cobram a retomada de políticas públicas para o setor, que atualmente gera renda para mais de 4 milhões de pessoas. A reportagem é de Welson Kalenovski. O seminário reuniu representantes de quatro grandes centrais de cooperativas, a Unisol Brasil, a Unicafes, a Unicatadores e a Concrab, que juntas formam a Unicopas. O encontro na capital do país foi para unificar a pauta e estabelecer as estratégias de ação na busca por políticas públicas. A economia solidária no Brasil, hoje nós estamos dizendo que ela trabalha diretamente com mais de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Só na Unicopas nós somos 2.500 cooperativas e associações no universo de 800 mil pessoas. Estou falando do crédito, da agricultura familiar, das pessoas que trabalham na coleta seletiva, pessoal da reciclagem e o pessoal do campo-cidade. Nesses quatro dias aqui em Brasília, nós estamos trabalhando um planejamento estratégico, um planejamento político, econômico, na questão da produção, na questão do consumo, na questão do crédito, para enfrentar essa pauta recessiva que o nosso país, infelizmente, nos aplica neste momento. Um dos objetivos é incentivar a participação dos jovens na economia pelo cooperativismo. O primeiro passo é a formação empreendedora, em parceria com as escolas locais. No último ano de conclusão do curso, os estudantes têm que fazer o PPJ, que é o projeto profissional do jovem. Então a escola vem ali com todo o auxílio da elaboração do projeto, aí vem a Unicafs com os trabalhos de formação do lado de cooperativismo e de educação financeira. Em seguida, vem o acesso ao crédito barato. A cooperativa dá ao jovem o incentivo do crédito, que seja o crédito ou o material para ele estar trabalhando em forma de um financiamento, com melhores condições de pagamento, que o jovem vai devolvendo aos poucos esse empréstimo para a cooperativa, a outra parte fica com o jovem. Que isso incentiva o jovem a continuar no seu território, mostrar para o jovem também que ele não é obrigado estar ali também, mas que se ele quiser ficar, ele tem condições de estar trabalhando no seu território, fazer o processo de auto-reconhecimento do campo. E assim tem também a questão da sucessão rural, evita o êxodo rural. Os trabalhadores também participaram de uma audiência pública na Câmara. Eles cobraram da Casa o papel de intermediar as reivindicações do setor, que busca ser reconhecido como o segmento formal da economia. Acabaram com o espaço que nós tínhamos de diálogo com o Executivo, ou seja, com o diálogo com o governo. Então, acabaram com todos os conselhos. Então, como é que nós vamos propor as políticas públicas de inclusão, as políticas públicas de fomento para o nosso campo da economia solidária? Portanto, nós vamos pautar esse governo. Pode ficar tranquilo que nós vamos pautar. Então, a gente entende que tem que estar unido para poder somar força e continuar se mantendo de pé e de cabeça erguida, lutando pelos nossos direitos de igualdade, não só na cadeia produtiva da reciclagem, mas também dentro dos campos, ao qual a gente tem um trabalho também com os outros parceiros, que é a agricultura familiar, agroecórdia e outras categorias que a gente vem somando, desde que seja de trabalhadores e trabalhadoras. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.